Que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa novamente com a novidade, é estojo Pra você, é estojo pra banjo, bonitão aí Isso aqui é universal, serve pra qualquer formato aí de banjo Só tá entrando no meu site emersonbrasamusic.com.br pra tá adquirindo, beleza? Isso aqui é um modelo de amostra, pra você verificar aí, ó Beleza? Ele vai vir todo forrado aqui por dentro Mais um compartimento aqui, beleza? Fechadinho aqui Isso aqui é só de amostra, tá meio sujo aqui, meio com poeira Beleza? Mas é só entrar no site que o seu é tá novinho, zero bala, valeu? E já vou aproveitar o vídeo e já vou gravar um outro estojo pra banjo também Deixa eu pegar mais um aqui, acompanha o trabalho aí Mais um estojo pra banjo, bonitão aqui, ó Isso aqui é outro modelo, outro formato aí Beleza? Você pode verificar aí Bonitão também, forrado aqui, ó Zero bala Tem... Puxar aqui também a parte pra você guardar as cordas aí Isso aqui é o modelo mais fininho aqui, né? Caixinha mais fina De repente é caixinha de sete Pra banjo de sete Serve também Tá fechando aqui, ó Mostrando pra você Aí, ó Bonitão, hein? Certo? Deixa eu mostrar agora mais um estojo aqui pra cavaquinho Bonitão aqui pra cavaquinho também Isso aqui é caixa larga Pode ver aí, ó Estonjão, caixa larga aqui, ó Bonitão também, forrado Você pode comprar pela minha loja virtual EmersonBrasaMusic.com.br Manda um e-mail pra mim EmersonBrasa ArrobaGmail.com Ou entra lá no site, lá, né? Meu WhatsApp também pra quem quiser Fazer o contato mais direto É 9472-82488 Que é caixa larga, hein, ó Estonjão, caixa larga, bonitão Beleza? É isso aí, galera Valeu, valeu Um abraço